Música Bom dia pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal GSS Compartilhando História Hoje pessoal, a nossa Oropronobis está toda florida Para quem não conhece aí pessoal, o Oropronobis é uma planta rica em proteínas, fibra e principalmente em ferro É uma planta muito conhecida aí no Brasil todo Você que não conhece aí, temos vídeo também no canal mostrando aí o fruto dela e os benefícios Também temos aí no canal, minha esposa apresentando para vocês a farinha do Oropronobis Utilizando pessoal, a folha, tem muita gente aí que quer ter isso aí na sua casa e não sabe como fazer No canal nós explica aí como fazer o pó do Oropronobis Ou a farinha para você utilizar aí tanto no suco quanto na vitamina Na própria comida, você polvilhando em cima, você pode estar consumindo Também na salada, lavando direitinho a folha dela e fazendo aquela deliciosa salada É uma planta que ela não tem gosto pessoal, assim você não sente diferença nos alimentos Utilizando tanto o pó quanto a própria folha na salada, entendeu? Então vocês aí que estão nos prestigiando tanto no Kawaii quanto no Facebook, no Instagram, TikTok Temos aí o canal GSS compartilhando história, mostrando sempre as culturas e tradições da nossa região Da nossa família, nos prestigi pessoal, tem vídeo diversificado, acesse lá Eu vou mostrar para vocês e como a nossa Oropronobis está toda florida É um cheiro bem agradável mesmo E as abelhas estão fazendo a festa aqui pessoal Então nos segue aí, inscreva, compartilhe, deixa o like aí E ajuda a gente que nós vamos crescer cada vez mais Forte abraço e segue o vídeo Olha aí pessoal, para vocês verem aí a quantidade de abelhas Que tem aí nas flores do Oropronobis Estão fazendo a festa, tem um cheiro maravilhoso aqui Que atrai bastante aí as abelhas Olha que beleza aí pessoal Essa aqui é uma latada que nós temos no sítio Já faz uns dois anos que temos ela aí Está linda mesmo pessoal Nos prestigia aí, tem vários conteúdos no nosso canal Vou mostrar aí em detalhe aí Que flores maravilhosas aí para vocês verem Você que nos segue aí tanto no Facebook No Instagram, no Kawaii, TikTok Nas redes sociais aí, vai deixando aquele like Compartilhando para que o canal possa crescer cada vez mais Olha, está toda florida Esses botões já acabou de abrir E elas como sempre aí, as abelhas estão fazendo a festa Esse aí foi mais um vídeo aqui para o canal GSS Compartilhando História Quis mostrar para vocês e pessoal Essa beleza desse Oropronobis florida Que nós, como nós fizemos um vídeo no canal E apresentando o fruto dela E ela não estava florida ainda, né Já tinha passado a floração dela Agora estou apresentando para vocês aí A florada dela para vocês verem A quantidade de abelha Vocês não estão aqui para sentir o cheiro Mas é um cheiro delicioso Bem agradável mesmo Um perfume assim, bem cheiroso, né E nesse caso, o fruto dela, né Também aqui, ó Deixa eu mostrar Aqui, ó Aqui tem o fruto dela também Ainda nós temos aqui, ó Para quem não conhece, está aqui No canal também eu acabei de fazer aí Tem vídeo aí Apresentando o fruto dela Que pode ser consumido também, pessoal Então, meu, muito obrigado Cada um de vocês aí Que está nos prestigiando Assistindo o nosso conteúdo Ficamos muito agradecidos mesmo aí Por estar nos prestigiando sempre Cultura e tradição aqui no canal GSS compartilhando história Forte abraço